Em Anápolis, Anapolina e Rio Verde. O time visitante saiu na frente com Léo Mineiro aos 29 minutos do primeiro tempo. Aos 41 de cabeça, Rodriguinho deixou tudo igual, 1 a 1. No segundo tempo, aos 4 minutos, Rio Verde fez o gol da vitória. Anapolina 1, Rio Verde 2. Gols do primeiro tempo, a Aparecidense, craque de Catalão. Logo no comecinho, André Leonel faz 1 a 0 de pênalti. Na sequência, Leonardo de cabeça deixou tudo igual. Finalzinho do primeiro tempo, Leonardo fez mais 1, 2 a 1 para a Aparecidense. Logo no comecinho do segundo tempo, Zé Carlos de pênalti fez o terceiro da Aparecidense. Na sequência, Bruno Aquino, mais 1. Logo depois, Carlão aos 24 minutos do segundo tempo. Reação do craque de Catalão com Josué aos 39 e Cleitinho aos 48. Final em Aparecida, Aparecidense 5, craque de Catalão, 4. No estádio JK e Tumbiara e Morrinhos, Regis, aos 29 minutos do primeiro tempo, de cabeça, faz 1 a 0 para o time visitante. E aos 16 minutos do segundo tempo, Rodrigo Pardal deixou tudo igual. Final em Tumbiara 1, Morrinhos também 1. No estádio Serra Donada, Atlético e Vila Nova. Patrick, depois de boa jogada pela esquerda de John Lennon, faz 1 a 0 para o Vila Nova. Aos 16 minutos do segundo tempo, Marcão deixou tudo igual. 1 a 1. Logo depois, Marcão fez o segundo gol dele. E no finalzinho, Luiz Marques, depois de cruzamento na área de Nego, deixou tudo igual. Aqui no Serra Donada, um empate que não foi bom para ninguém. O Vila Nova sai do G4, já o Atlético pode deixar de ser líder. No fechamento da rodada, nesta segunda-feira, o Goiás recebe em seus domínios a equipe do Goianésia. Se vencer, volta à liderança do campeonato goiano.